Somos do time 98 do futebol clube Eles chegaram. A turma mais criticada do futebol vai passar um pente fino na boleirada. Análise fria dos lances. A notícia levada a sério. O programa que faltava na sua televisão. Chegou a hora da vingança dos árbitros. Apito Urgente Boa tarde. Está entrando no ar Apito Urgente. O programa que exclusivamente analisa as lambanças dos jogadores de futebol. Por quê? Porque dirigentes, torcedores e técnicos julgam de maneira irresponsável o irretocável trabalho da arbitragem. E nós estamos aqui para avaliar as cagadas, as cagadas, as cagadas dos jogadores de futebol. É com muito prazer que eu apresento a nossa bancada. Sigam comigo pra ponta direita. Dilson Fuleira de Cascário. Conhecido árbitro por sempre demonstrar no campo que tem amor ao que faz. Aqui ao meio está o árbitro Pedro Voado. Sempre muito tranquilo. E na nossa ponta esquerda está Margarida. Fã e adepta do futebol bailarino. Está entrando no ar o programa Apito Urgente. Vamos começar analisando este primeiro lance. Roda o dedo aí, vingador. Põe a tela aí, vingador. Senhoras e senhores em casa, percebam. O atacante David do Flamengo me perdeu na cara. Perdeu na cara do gol este lance aí. Pra comentar, é Dilson Fuleira de Cascário. Onde está a falha neste lance, senhor Fuleira? Olha, eu acho que foi falta, né? Falta? Foi falta ali, senhor Fuleira? Falta de habilidade do atacante do Flamengo. O Pedro recebe a bola na cara do gol, livre de marcação. E perde, chuta pra fora. O tempo está de sacanagem, né? Senhor Dilson Fuleira de Cascário. Se o senhor arpitasse ainda hoje, senhor Dilson, o senhor daria cartão pro David, senhor Dilson? Não, não, cartão não. De maneira nenhuma. Você sabe que meu nome anda bem sujo aí na praça. Agora é só com dinheiro. Corta pra mim, corta pra mim aqui, vingador. Manda pra mim aqui, corta pra mim, vingador. Segundo lance, vamos pro segundo lance. Vejam vocês de casa, o cabeçudo Roger do Cruzeiro me atravessa uma bola no meu campo. Não, o Roger atravessou a bola no meu campo pra comentar esta falha do Roger Pedro Voardo. Sou Pedro Voardo, o lance do Roger, Pedro Voardo. O lance? O lance do Roger, Pedro. Pedro Voardo. Isso que eu tô perguntando que o senhor é Pedro Voardo. O lance do Roger, Pedro Voardo. O Roger. O Pedro Voardo. Depois lá no estádio, o pessoal xinga a sua família e o senhor fica revoltadinho da vida, Pedro. A família não, a família não, a família eu vou, eu vou, eu vou, a família não, a família eu vou. Então, por favor, senhor Pedro Voardo, comente o lance do Roger, senhor Pedro Voardo. Pô, seguinte, o cara ganha uns 100 mil reais por mês pra jogar bola, fazer isso e o voado sou eu? Pô, tem dor, o cara só quer saber a gente da entrevista. É, o jogador tem que entender isso, o jogador tem que não ser que. Cara, pra isso, o Roger tá, ó. Ó, vingador, volta aqui pra mim, vingador, devolve aqui pra mim, vingador, que o programa tá acabando. Vamos pro terceiro lance, vamos pro terceiro lance do programa de hoje. Logo, VT, vingador, o terceiro lance. Não roda não, não roda não, o que é isso que eu quero comentar? Mestre, mestre dos magos, vem aqui, mestre dos magos, quero comentar esse lance. Temos que profissionalizar a viagem. Porque jogador vai pra noite e quer pagodinha, jogador quer pagodinha. O jogador quer passar o rosto nas periguetes, né, mestre dos magos. O jogador, 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 não parece, quer fechar a boate, ô, vingador. O jogador quer fechar a boate, olha esse lance, Copa do Brasil, Goiás e Atlético. O senhor André me pede o gol de baixo do travesse. Salve, vingador, pra comentar, Margarida, o terceiro lance, Margarida. Margarida! Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, eu e você de casa. Boa tarde. Quero aproveitar a oportunidade, mandar uma pasta quente. Cabeleireiro, tá lá assistindo. Você quer uma pastinha? Margarida, por favor, é jogada de uma pé, Margarida. Sim, é jogada. Gente, me amarroca, que eu tô com a cara, louco para que isso, louco para que isso. Bi-sonho, sim, bi-sonho. O lance do André foi bi-sonho, fala sério. A mona tá de frente pra casinha e chuta a bola lá na sede do curral, tá louca, Chipara? Tá louca? Olha, gente, dá um tapa nesse visual, corta esse cabelo de pica-pau, porque um tapa na bola você não sabe dar não, querida. E assim chegamos ao final do primeiro apito urgente da história da televisão brasileira. Estamos, Joana, e você. Estamos, Joana, e você, jogador. Se vacinar, a gente apita. Tá louca, moleque? Jesus, que louco. Apito urgente.